Música Entre unidos da FG contra o Jardim Irene, por enquanto o Jardim Irene vence. Por 2 a 0, o primeiro gol marcado de pênalti do camisa número 10 Felipe e o segundo gol do Gersinho. Olha o vacilo da zaga da equipe do Jardim Irene e aí tentou fazer a jogada individual. O time do unidos da FG poderia ter batido ali o Ciel. Teve a chance ali da finalização, preferiu uma finta e aí não foi nada. As duas equipes voltaram com as mesmas formações. Não teve alteração não. Gi fez o passe na frente. Recuperação do unidos da FG. Sandrinho no lançamento. Absoluto na zaga o Alain. Lançamento aqui para a correria do Gersinho. Ele é muito rápido, já invadiu a área. E o Gersinho, autor do segundo gol, balançou o corpo. Para lá, para cá, puxou para o pé direito. Foi para o chão e não foi nada. Não foi nada agora, hein? Se jogou o Gersinho. Tem arremesso lateral unidos da FG. Obviamente, tem muita pressa. Perde o jogo por 2 a 0. Precisa ao menos do empate agora. O Gersinho está caído. Gersinho caído. Lógico, ganhando também tempo, né? É ligeiro. São os primeiros movimentos da etapa final. Copa Santo André, segundo jogo semifinal. Por enquanto, 2 a 0. Jardim Irene para cima do unidos da FG. Problema ainda com o Gersinho. Bruno, entra ali o departamento médico da equipe do Jardim Irene. Que daqui a pouquinho vai mexer, né? Daniel, Daniel, o que você está preparando aí? O seu time está ganhando 2 a 0. Você está gostando da sua equipe, mas vai mexer, né? Não, tem que mexer. Não pode deixar, não. Tem nada. O jogo não acabou, não. Tem que acertar essa marcação aí que o menino vai ter que sair aqui no nosso meio. Aí eu estou preparando o Bruno para entrar aí já. Vai ser da mesma pegada. O Bruno que vinha sendo titular, né? Aí teve duas expulsões, o cara entrou. Mas a gente trabalha no critério de quem sai e o outro entra. O cara entrou bem e continua jogando. Não pode ficar só porque o cara é dono da camisa. Quem não tem, tem uns... É 25, é os 25 que tem condição de jogar. Tá certo. Esse aí é o Daniel. Olha o time do Daniel chegando aí. O bola para o Felipe. Saiu do gol Ernesto. Então daqui a pouquinho o Bruno, camisa número 7, vem para o jogo. Bola tocada para fora. Arremesso lateral para o Unidos da FG. E vai vir aí o Aidan. Aidan que não é o prefeito, hein? Camisa número 20. Não é o prefeito não. Esse aí está em forma. Está magrinho. Bola tocada aqui na direita. Neno. Domina. Era com a cabeça. Levantamento para dentro da área. Afasta a zaga do Jardim Irene. Joga para a linha de fundo. É escanteio para o Unidos da FG. Agora sim teremos alteração no Jardim Irene. Vem aí o Aidan. Depois do escanteio. Depois do escanteio teremos alteração. Daqui a pouquinho também vai mexer o Unidos da FG. Levantamento para a área. Faz a defesa o Cadu. Cadu faz a defesa. Vai sair no Unidos da FG. O Jade para a entrada do número 14. Seu nome? Juninho. Vem o Juninho. Juninho com a camisa 14. Vai entrar no Unidos da FG. Para a saída do Jade. E no Jardim Irene sai o G com a 9. E vem para o jogo o Aidan. Aidan com a camisa número 20. No lugar do G número 9. As duas alterações. Uma de cada lado. Aí a primeira participação do Juninho. Já fez o passe aqui pelo lado direito. Esse é o Caio. Jogador de muita velocidade. Tentou bater cruzado. Pegou mal na bola. Pegou mal na bola. É tiro de meta para o Jardim Irene. Vai para o tiro de meta. O Cadu. Gi. Dominou bem o Gi. Uma bola quente ali para cima dele. Neno domina no peito. Domina. Erga a cabeça. Toca no meio. Passe para o Fabinho. Inverte o jogo lá pelo lado esquerdo. Com o Nenê. Perdeu a bola ali o Nenê para o Paulo Sérgio. Bateu na bola o Paulo Sérgio. E arremesso lateral para o Nidos. Que tenta fazer um gol para voltar para o jogo. Vem para cima o Nidos. Aí o Juninho. Coloca na frente. Vai para o chão. Falta em cima dele. Falta em cima do Juninho. Olha a chance que tem o Nidos aí. Teve um cartão amarelo ali. Me pareceu para o William. Foi pelo lado direito. Daqui a pouquinho teremos mais uma alteração no Jardim Irene. O 17 Bruno está prontinho para entrar no gramado. Vai entrar o Bruno no lugar do Paulo Sérgio. Daqui a pouquinho teremos essa alteração. Vamos acompanhar essa falta do Nidos da FG. Agora sim teremos alteração. Vai sair o Paulo Sérgio com a camisa número 7. E vem o Bruno. Bruno com a camisa número 17. Vem para o jogo o Bruno. O Bruno que foi titular aí por boa parte da campanha do Jardim Irene. Então alteração feita. Vamos para a cobrança de falta. O levantamento para dentro da área. Ela fica viva. Afasta a zaga do Jardim Irene. Que tenta puxar o contra-ataque. Gersinho. E tome lançamento. Para o Aydan. Passou pela zaga. Aí o Aydan deixou para o Felipe. Para o Aydan. Pode pintar mais um. Vem o chute. Para fora. Perde a chance de marcar o terceiro gol Aydan. Ele que acabou de entrar no jogo assistência. Belo passe do Felipe. E o Aydan cara a cara perdeu. Olha o Unidos da FG chegando. Cado. Estava esperto o goleirão Cado. E agora o jogo paralisado. Mais uma vez. Quem está no campo ali caído é o Alain. Zagueiro número 3. Mas está caído ali o probleminha com o zagueirão Alain. TV mais ABC. A TV mais perto de você. Autoshopping Global. Um mundo de carros para você. O jogo segue paralisado. A grande decisão da Copa Santo André acontece no dia 27 de maio. No estádio Bruno José Daniel com transmissão ao vivo da TV mais ABC. Por enquanto a final vai sendo entre Jardim Irene e União do Morro. União do Morro já está garantido. Conseguiu vencer o primeiro duelo contra o Alhambra. E na segunda partida empatou em 0x0. Está garantido na final. União do Morro. E aguarda o seu oponente deste jogo aqui. Por enquanto vai dando Jardim Irene. Jogo reiniciado. Aí o Cado. Daqui a pouco vem o Gilberto. Na equipe do Jardim Irene. Que chega de novo. Vem o chute para o gol do Gersinho para fora. Chegou rápido. O time do Jardim Irene. Mais uma vez ali na jogada do Aydan. Ajeitou para o Gersinho que bateu para fora. Vai sair o Leandro. Leandro vai embora para a entrada do número 13. Gilberto. Então vem aí o Gilberto com a camisa número 13. Detalhe que o Gilberto recebeu um cartão amarelo. No meio daquela confusão toda do primeiro tempo. Ele recebeu um cartão amarelo. Ele entra aí pendurado com o cartão amarelo número 13. Zagueiro aí Gilberto. Da equipe do Jardim Irene. Vai chegando unidos. Juninho. Boa bola para o Caio. Tenta girar. Caio domina. Está dentro da área. Marcado ali pelo Gi. Caio no toque para o Juninho. Entrou bem o Juninho. Fez o passe para o lado esquerdo. Ciel. Puxa para o pé direito. Rolou atrás. Nenê foi travado. Vem o chute para o gol nas mãos do Cado. Chute do Ciel. Camisa número 7. Chute foi colocado, mas no meio do gol. Sem muita força o Cado estava ligado. Cado. Boa reposição do goleirão do Jardim Irene. Igor. Contra dois jogadores. Foi para o chão. Aconteceu nada. Mas o árbitro pegou. O árbitro marcou. Eu achei que não foi nada. Eu achei que o Nenê não foi na bola. Mas é questão de critério. O Claudemir Cirilo deu a falta a favor do Jardim Irene. Já bateu o Felipe. Gersinho. Pegaram o Gersinho. Pegaram o Gersinho. E foi uma jogada para a cartão amarela. A pegada ali do Sandrinho. Já está tudo legal ali com o Gersinho. Vai para a cobrança de falta o Felipe. Administra o resultado. E ainda teve a chance de marcar o terceiro time de branco aí do Jardim Irene. Vai para a cobrança de falta o Felipe. Autorizado. Vai direto na trave. Uma pancada do Felipe. O Ernesto não viu nada. O Ernesto não viu nada. Quando ele viu a bola já estava no travessão. Que pancada do Felipe. Escanteio. Levantamento para dentro da área. Tira a zaga. Ela sobra com o Juninho. Tenta puxar o contra-ataque. Sai da marcação. Carrega a jogada. Faz o passe pelo meio. O passe foi na dividida. Melhor para o Jardim Irene. E ela sobra com o Ernesto. Sai jogando aqui na direita. Esse é o Neno. Sandrinho. Já escapou da marcação. Vai conduzindo a jogada pelo meio. Enfiada de bola. Para na marcação. Do Gilberto. Tenta puxar o contra-ataque. O time do Jardim Irene. Enfiada de bola para o Aidan. Saiu do gol, Ernesto. E fica com ela. Enfiada de bola do Felipe. Hoje está jogando muita bola o Felipe. Está jogando muito. Daqui a pouquinho teremos mais uma alteração no Jardim Irene. Ciel. Perde na dividida por Bruno. Bola tocada para a correria do Fabinho. Será que chega? Não chega. Não chega. É arremesso lateral. Para o time de branco do Jardim Irene. Vai sair o William. Com a camisa número 2. Lateral direito. É ele quem vai embora. Por enquanto não teve alteração. Daqui a pouquinho vai rolar essa alteração no time aí do Daniel. Tô aqui com o Reinaldo que faz parte da comissão técnica juntamente com o Arnaldo. Seu time tá perdendo por 2 a 0. O que fazer aí pra tentar pelo menos um empate pra levar a decisão aos pênaltis? Então, eles surpreenderam nós com esses dois gols. Tá difícil. Tá difícil, mas não é possível. A gente tá tentando modificar o time, mas o time não tá reagindo. Vamos esperar. A gente vai fazer mais uma substituição. E vamos ver se dá. Se não der, conformar com esse quarto lugar ou terceiro lugar, pode ser. E é isso. Pro bando que vem, a gente vê se monta um time melhorzinho. E sobre o esquema tático, que eu vi muita gente falando que vocês vinham atuando aí com quatro homens no meio e hoje vocês pensaram em jogar com três atacantes. Você acha que isso aí foi determinante, de repente, aí pra esses 2 a 0 logo no início? Sim, mas a gente também chegou até agora no campeonato jogando com três atacantes. A gente modificou, tem uns dois jogos pra cá. Só que como o campeonato tá fornilando, aí é mais difícil, né? Aí foi aonde a gente pegou hoje. Na verdade era pra jogar com dois atacantes mesmo, mas fazer o quê, né? É remo. Tá aí o Reinaldo falando com a gente. Grande Reinaldo, técnico da equipe do Unidos da FG, junto com o Arnaldo. O Arnaldo que também é conhecido como Val. E ele admitindo, né, que poderia ter começado com quatro homens no meio campo, mas teve essa decisão de jogar com três atacantes e que não foi uma decisão tão acertada assim. Ele confessou aqui pra gente. TV Mais. Unidos da FG tem falta. Já cobrada. Ciel. Levantamento pra área. Tira a zaga do Jardim Reni. Ameaça uma pressão. O time do Unidos da FG. Mas olha o lançamento pro Gersinho. Ele tem habilidade. Cortou. Bateu. Spalmer Nesto. Belíssima jogada do Gersinho. E belíssima defesa do Ernesto. Essa bola tinha endereço e era o cantinho ali. Esquerdo do Ernesto. É esse canteio pro Jardim Reni, que é muito perigoso nos contra-ataques. Ainda mais agora com a entrada do Aydan. Um jogador mais rápido, né, que o Gé. Então fica um time muito perigoso no contra-ataque. O Unidos vem pelo lado esquerdo. Aí chega bem a zaga do Jardim Reni. O time tá ligado do Jardim Reni, né. Felipe. Perdeu do Neno. Não conseguiu dominar o William. Domina no meio o Bruno. Coloca no chão. Felipe. Perde a bola. Valeu ali o esforço do Sandrinho. O William contra dois jogadores. Faz o giro. Vai levando a jogada pelo lado esquerdo. Procura alguém pra jogar. Cruzamento. Passou pelo Caio. Vai sobrar do outro lado. Na hora certa chega a zaga do Jardim Reni. Não deu pro Neno. O Neno tava chegando livre, mas na hora certa chegou a zaga do Jardim Reni. Pressão do Unidos. Essa bola tá dentro da área. Cadu faz a defesa. TV mais ABC. A TV mais perto de você. Super casa. O melhor para a sua casa. Bola tocada aqui na direita. Neno dominou. Arriscou. Cadu. Sensacional. Um tirambaço do Neno de pé direito. A bola ia no ângulo. E o Cadu foi lá buscar. Que defesa sensacional do Cadu. É pressão do Unidos. que tenta o gol pra voltar pro jogo. Levantamento. Desvio de Caleçó vai pra fora. Unidos vem pra cima. É pra cobrança do Tiro de Mato Cado sem nenhuma pressa. Toca de cabeça o Igor. A bola vai ficar com o Ernesto. Se acompanha a semifinal. Segundo duelo entre Jardim e Reni. E Unidos da FG. União do Morro já está na final. Decisão no dia 27 de maio. No estádio Bruno José Daniel. E claro com cobertura da TV mais. Cobertura ao vivo do jogo. Dia 27 de maio. No estádio Bruno José Daniel. União do Morro. E por enquanto vai dando Jardim e Reni. Lembrando que o primeiro duelo. Desta partida terminou em 1 a 1. Então Unidos da FG precisa ao menos aí do empate. Pra levar a decisão aos pênaltis. Tem muito tempo ainda. Caio. Acelera o jogo pela direita. Saiu do primeiro. Saiu do segundo. Pediu a falta. Falta marcada. Aí o Sandrinho bateu numa posição completamente errada. E tem cartão amarelo. Cartão amarelo pro Bruno. Bruno camisa 17. Recebe o cartão amarelo. Vai pra cobrança de falta o Neno. Autorizado. Pé direito. Levantamento pra área. O desvio de cabeça da zaga do Jardim e Reni. Que tira o perigo. Essa bola vai na direção do Felipe. Neno. Ajeita de cabeça. Tem um chutão ali pra frente. Sandrinho. Tenta ajeitar. O Caio vai pro chão. Ciel. Ajeita. Pressão do Nidos da FG. No bate-rebate. Ela sobra com o Juninho. Sandrinho. Abertura na esquerda. O Nidos vai chegando. Faz a jogada. Vem o chute pro gol. Vai pra fora. Na pancada ali do Jus. Zagueirão. No campo de ataque. Fez a jogada toda sozinha. Arriscou e mandou a direita do gol. Ducado. Maradona. 2 a 0 Jardim e Reni. Mas o Nidos não tá morto não. Vem pra cima o time do Nidos da FG. 2 a 0. O jogo tá bom. Continua bom. O Reni tá acolhido, né? E o Nidos tá indo pra cima. Pra tentar pelo menos fazer um. Pra dar tempo de empatar. E pros pênaltis. O time melhorou, né? O time melhorou. Teve umas mudanças aí. O time melhorou sim. Aí a dividida. O árbitro parou. Marcou. E deu o quê? Deu a falta pro Jardim, Reni. O árbitro do jogo. Claudemir Cirilo. Torcida do Nidos da FG. Faz barulho. Tenta dar aquele incentivo para seus jogadores. Fazendo muito barulho. Enquanto isso, a torcida do Jardim e Reni tá mais calada. Aí o levantamento lá pro lado direito. Na área pede o cruzamento Gersinho. Aydan pro Bruno. Último toque foi do jogador do Jardim e Reni. Então é arremesso lateral pro Nidos. Já recuperou a posse de bola. O Jardim e Reni. Aydan foi pro chão. Olha a finta. Vem o chute pro gol. Gol! Do Jardim e Reni. Bruno! Camisa 17 é a dele. Amplia o placar pro Jardim e Reni. Méritos do Aydan. Fez toda a jogada. Brigou. Fez tudo o que podia o Aydan. A bola acabou sobrando com o Bruno. Que aí? Cara a cara. Não perdoou. Tirou do Ernesto. 3 a 0 pro Jardim e Reni. TV mais ABC. A TV mais perto de você. Quer construir ou reformar? Madeireira São Caetano. É, agora a situação fica muito, muito complicada pra equipe do Unidos da FG. 3 a 0 pro Jardim e Reni. Aquela escuridão que a gente já está acostumado aqui no Esporte Clube Nacional. Aquela escuridão que dificulta pra todo mundo, pro trio de arbitragem, pro câmera, pro narrador, pra você que está em casa. E agora teremos duas alterações no time do Unidos da FG e uma na equipe do Jardim e Reni. No Jardim e Reni, quem vai sair é o Gersinho. Gersinho vai embora. E entrou camisa número 15. Entrou do camisa 15 no lugar do Gersinho. Lance paralisado, não está valendo nada, só impedimento marcado. Na equipe do Unidos da FG, o Maradona vai me ajudar. Saíram camisa 11 e o 7, foi isso? O 11, que é o Caio, foi embora e foi embora também o Ciel. Entraram. Vamos lá, Maradona, me ajude. Entrou o número 23, né? O Alisson. Alisson com a camisa número 23. E o outro que entrou, o 17, Lucas. Lucas 17, 23, Alisson. A briga intensa aqui na nossa frente, a falta marcada... Falta do Dudu. Ainda bate, rebate, ela sobra no meio com o Juninho. Faz o passe lá pelo setor esquerdo. Nenê, levantamento. Tira mais uma zaga do Jardim e Reni. E pintou contra-ataque. Olha o Bruno aí. Ele já fez um, bateu para o gol. Foi travado na hora certa. Na hora certa foi travado. E não foi nada, né? Vem mais Jardim e Reni aí. Quer mais. Está 3 a 0 e quer mais. Vem o chute do Felipe para o gol. Faz a defesa o gol, Ernesto. Tem pressa, bate para frente. Cada vez vai ficando mais escuro. E os refletores não ajudam muito aqui no Esporte Clube Nacional, não. Sai do gol ali o Cado. Coloca no chão. Ganha tempo. O Cado. Toca a bola o Jardim e Reni. E olha o Cado brincando aí. A torcida do Jardim e Reni vai na base do Olé. Gi despacha para o campo de ataque. Aí a briga pelo lado direito de defesa melhora para o Neno. Vai mexer o time do Ninos da FG. Vai sair o Nenê. O Wendel. O Wendel vem aí com a camisa número 22. 22. O Wendel no lugar do Nenê. Camisa meia dúzia. Agora o time do Unidos da FG. O Arnaldo e o Reinaldo. Está colocando todo mundo para jogar. Colocando toda a galera para jogar. Quem não jogou. Então entraram aí o Lucas, o Alisson, o Juninho. Agora o Wendel. Entrou toda a rapaziada. Aí o levantamento para dentro da área. Tira a zaga do Jardim e Reni. Ela sobra aqui com o Felipe. Domina. Acha bem no meio o Bruno. O Bruno que entrou muito bem no jogo. Aydan. Domina. Toca com o Igor. Felipe tentou deixar de calcanhar. Parou na marcação. Não consegue sair jogando o Unidos da FG. Aí o Felipe. Contra a marcação de dois jogadores. A dividida. Último toque. Do jogador do Unidos. É arremesso lateral para o Jardim e Reni. TV mais ABC. A TV mais perto de você. Feliz. 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 A mesma coisa. A mesma coisa. Só assim para disparar a merda. Politex. A sua loja no Rúdio Ramos. Tem falta a equipe do Jardim e Reni. Vai o Felipe para a cobrança. Ele já meteu uma bola dessa distância aí no travessão. Como está escuro, que dificulta para o goleiro, ele pode arriscar de novo. Vamos ver aí o que vai aprontar o Felipe. Ele arrisca para o goleiro. Dessa vez ele não pegou bem na bola, não. Tira a zaga do Unidos. Tenta brigar o William. Tentou ganhar a jogada. Aí o Gilberto chegou, afastou o perigo. Jogou sério, bateu para fora. Tem arremesso lateral, o Unidos da FG. E você sabe, toda segunda-feira, às oito horas da noite, tem o Futebol Mais Debate. Apresentação de Letícia Bepler. Comentários de Guga Mendonça, Jorge Nicola e Carlos Carreiras. Toda segunda-feira, às oito horas da noite, você acompanha o Futebol Mais Debate. E o árbitro pegou uma falta e mostrou o cartão amarelo. Mostrou um cartão amarelo. Me parece ali que foi para o camisa 3, o Glu-Glu. O Glu-Glu recebeu o cartão amarelo. Não, não. Foi o Neno. Foi o Neno. O Neno recebeu o cartão amarelo. É a reclamação do William, né? O William está falando muito. A verdade é que o Unidos da FG não fez um bom jogo, né? Não jogou tão bem hoje, não. O Jardim Irene entrou mais ligado. Garantiu o resultado logo nos primeiros minutos. Primeiro gol com o Felipe de pênalti. O segundo gol com o Gersinho. E agora, no segundo tempo, veio o terceiro gol com o Bruno. Olha essa bola para dentro da área. Ela fica viva. Tenta afastar a zaga. Vem o chute para o gol. E a defesa do goleiro Ernesto. No giro ali dentro da área, me pareceu o Dudu. Que estava ali dentro da área. Tem escanteio o time do Jardim Irene. Tem jogador caído ali do Unidos, hein? Tem um jogador caído do Unidos. Então, por isso, o jogo é paralisado. Final dia 27 de maio, no estádio Bruno José Daniel. Afinal, a grande decisão da Copa Santo André. União do Morro e, por enquanto, o Jardim Irene. Está muito difícil a situação do Unidos da FG. Olha o levantamento para dentro da área. O desvio de cabeça vai nas mãos do goleiro Ernesto. Que tem pressa. Faz o lançamento para frente. Aí o Alisson. Toque errado. Tira. Mais uma a zaga do Jardim Irene. Aí o Felipe. O toque bonito. De trivela, né? Um toque ali sofisticado. De letra, na verdade. Não de trivela, né? De letra do Felipe. Aí o lançamento para o campo de ataque. A briga do Alisson. O último toque foi dele. Se essa bola se perder, a bola será do Jardim Irene. É isso que o Alain, assistente número um, Alain George da Silva, marcou. Arremesso do Gi. Recebe e dá o balão para o alto. Recebe e dá o balão para o alto. O Jardim Irene, claro, vai administrando. Coloca a bola para frente. Está muito perto da decisão. O time de branco do Jardim Irene. Tenta chegar unidos. Mais um chutão. Mais um chutão para o alto. Estamos encaminhando aí para os momentos finais, para os últimos 10 minutos. Daqui a pouquinho teremos mais alterações. Lembrando que na Copa Santo André são dois tempos de 40 minutos. E cada time, olha o cruzamento muito forte, vai tentar aproveitar o Alisson. E evita a saída de bola. Rola atrás. Aí escorregou o jogador do nidos. Então são dois tempos de 40 minutos. E cada time pode fazer oito. Oito alterações. E é exatamente o que o time do Jardim Irene vai se aproveitando. Está ganhando o jogo, 3x0. E vai mexendo. Vai mexendo. Teremos mais duas alterações. Vamos ver quem sai, quem entra. Conversa com o camisa 18 aqui do Jardim Irene. Ele que está pronto para entrar na partida. Você é o? Lúcio Flávio. Camisa 18, Lúcio Flávio. É ele que está pronto aqui para entrar na partida. Então entra o Lúcio Flávio. Quem vai embora é o Igor. Igor com a camisa número 8. É muito aplaudido aqui pelo banco de reservas do Jardim Irene. Que está muito próximo da decisão. E acabou. Fim de papo aqui no Esporte Clube Nacional. O Jardim Irene está na final da Copa Santo André. E vai enfrentar o time do União do Morro no próximo dia 27 de maio. No estádio Bruno José Daniel. Claro, com transmissão ao vivo da TV+. Parabéns ao Jardim Irene que faz muita festa. Construiu esse resultado com dois gols do primeiro tempo. Primeiro gol do Felipe em cobrança de pênalti. O segundo gol. Um golaço. Um golaço do Gersinho. E na segunda etapa. Num contra-ataque. Jogada do Aydan. O Bruno matou o jogo. Fez 3 a 0. Fim de jogo. E a final da Copa Santo André será entre Jardim Irene. E União do Morro. A gente vai ficando por aqui. Fazendo convite. Dia 27. Não perca a grande decisão ao vivo. Na TV Mais ABC. A TV mais perto de você. A TV mais perto de você.